Felipe Salles, o poder Felipe Salles na voz e o poder dos paredões lançando mais uma Salve rapaziada, que Deus abençoe cada um de vocês Alex, divulgações Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando roxo Vê quanto tá lá, vem me falar, ou é seu ficar com louco Louca vida louca, louca vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o Lê Lê era a mente Se espelhava no cachê, tá no fã, na linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livre habito, eu escolho e se cantou O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha É do tempo do Senhor De Niu Pinto, de Snow De Cordão de Ouro O pingente é Jesus Cristo Pra evitar o iogurto Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso De divites dos novos Que gol é o pior O pingente é Jesus Cristo Pra evitar o iogurto Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Passando o nosso jogo Parado, pobre louco A marmita era 15 Não tinha um leão no bolso Me ajuda, seu moço Respondeu, virando um gosto Vê quanto tá lá e vem me falar Dou é seu, ficar com troco Louca, vida, louca Louca, vida, louca Os menores sem opção Solução é ir pra volta Eu fui diferente O Lê Lê era a mente Se espelhava no cacheta No funk, guia de frente O jogo virou Deus abençoou Todos têm um livre-arbítrio Eu escolho ser cantor O jogo virou Deus abençoou Fui passo a passo, batalhei É no tempo do Senhor De new beats, dos novos De cordão de ouro O pingente é Jesus Cristo Pra evitar o iogurto Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te encegar Sou o vaso valioso De new beats, dos novos O barão de ouro O pingente é Jesus Cristo Pra evitar o iogurto Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te encegar É o poder Oferecimento trans RD Bora meu parceiro Rodofil Tamo junto Valmir Gil, nome da fé Joa Plix Lava Jato do Pefeto na Betalha Estúdio SPS Best Primo Manaus Paredão Tsunami Gol Tsunami Estourado e nós tamo junto Alô meu parceiro Aymar Tamo junto Você me deixou na loucura Sem ter como eu te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem faz temperar Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machiquei Tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Com o seu tom de voz Com o seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Com o seu tom de voz Com o seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também Eu lembro da moça bonita Na praia de boa viragem A moça no meio da tarde Tinha o domingo azul Azul Era a pele Dejou Era a bela da tarde Seus olhos Suas luz Como a tarde Na tarde Tinha o domingo azul A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer Que beleza A noite vai ter lua cheia Quem eu amo Vem me ver Segunda-feira Eu tô lá Segunda-feira Eu tô lá Toda segunda-feira Tamo junto Vai Segunda-feira Eu tô lá Segunda-feira Eu tô lá Toda segunda-feira Eu tô no Xatibá Tem som de qualidade Ambiente de primeira Tem mulher bonita Toda segunda-feira Som de qualidade Ambiente de primeira Eu tenho mulher bonita Toda segunda-feira Segunda-feira Eu tô na Segunda-feira Segunda-feira Eu tô lá Segunda-feira Eu tô lá Toda segunda-feira Eu vou pro Xatibá Felipe Salles O Poder Aí minha gente A partida agora Vai ser assim É pra ficar daquele jeito Todo dia Não tem pra onde correr não Eu vou chamar Lins e confiados E meu parceiro Caicó do Forrasel Toda farra É assim Ah se eu pudesse O meu dinheiro Desce A minha vida É beber Curtir raparigá Tomar uma gelada Com os meus amigos Arrudeado de mulher Que não pode Caicó meu parceiro Ah se eu pudesse Meu dinheiro Desce A minha vida Era beber Curtir raparigá Tomar uma gelada Com os meus amigos Arrudeado de mulher Que não pode Voltar E na bagaceira E pega fogo Cabaré Pega Queiga De primeira Desse gol Ah ai Sou raparigueiro Cê tem que respeitar Gastei todo meu dinheiro Eu na mesa Domba E me sigo Na terça Quarta Quinta Sexta Sábado E domingo Eu quem quer beber Eu raparigá Eu só se for comer Beber Segunda Dessa Quarta Que dá Sexta Sábado E domingo Eu quem quer beber Eu raparigá Eu tô na flor Eu disse Ah se eu pudesse Meu dinheiro A minha vida Era beber Curtir raparigá Tomar uma gelada Com meus amigos Do dia a do dia Vai Filipão Como é que é? Olha que aí na bagaceira E vai rolar por cada Pega Queiga De primeira O que vier Sou raparigueiro Cê tem que respeitar Gastei todo meu dinheiro Fiquei liso E fiquei confiado Eu na mesa Domba Pega Segunda Pega Eu quinta Sexta Sábado E domingo Quem quer beber Eu raparigá Eu só se for comer Pega Segunda Dessa Quarta Quinta Sexta Sábado E domingo Quem quer beber Eu raparigá Vem de Sexta Beber Segunda Dessa Quinta Sexta Sábado E domingo Eu quinta Beber Deixa baixinho Deixa baixinho Deixa baixinho Falando nisso É segunda Feira E segunda Feira É dia de que? Xote Bar Então venha Vem de lá Alô Dona Maria XP Eventos Alô Dona Maria Alô meu parceiro Seroto Produções Felipe Salles O Poder Você aí pensando em mil coisas Que talvez não seja eu a pessoa que sonhou Se vai valer Morte pra uma outra Ou esquecer o que passou Mas pensei em mim Será que eu mereço Ser coordenado por um erro que já aconteceu Pra piorar o seu desespero Te faz esquecer que é Eu quis lutar por você Tento não brigar pra não te aborrecer Mas você sei lá Vive num mundo onde eu nunca vou me espetar Quando vai perceber que eu estou aqui pra te fazer feliz Eu quero o seu bem mais do que ninguém Do jeito que eu sei Já deu pra nota Se continua Só vai trazer problemas Vai valer a pena Já deu pra nota Se vai machucar Vivido desse jeito Bota nos defeitos Não é assim que vamos nos resolver A perfeição nunca mais nos alcançar O amor nos muda e nos faz compreender E deixa provar Que aqui é seu lugar Já deu pra nota Se continua Se continua Só vai trazer problemas Vai valer a pena Já deu pra nota Se vai machucar Vivido desse jeito Bota nos defeitos Não é assim que vamos nos resolver A perfeição nunca mais nos alcançar O amor nos muda e nos faz compreender E deixa provar Tá aqui do meu lado É seu lugar Tá, tá Eu sei, mas Posso falar? Deixa tudo como tá Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade Dá prioridade Toma conta, invade Deixa tudo bem Eu sei, é foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei, é que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chega a querer ficar Sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar A gente não vai errar Se a gente entrar A gente foi feliz Tentando acertar A gente não vai errar E se a gente entrar A gente foi feliz Tentando acertar Deixa tudo como tá E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade Dá prioridade Toma conta, invade Deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, 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 nada É mais importante Que a vontade sincera de te ver Chega a querer ficar Sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar A gente não vai errar E se a gente errar A gente foi feliz Tentando acertar A gente não vai errar Ah, 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 ah São os quatro caras que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista E o dono da quebrada 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 Já, já, é o dono da quebrada É o Bonifá Tá ligado que a novinha se amarra no empresário É o Bruno Veículos, o nome dele O Zima Santos, design e fotografia, tamo junto Botei história, bora meu parceiro Renan, tamo junto Vou dizer de novo, ó Só os quatro caras que a bandida se amarra Só os quatro caras que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista E agora E o dono da quebrada Vambora E o dono da quebrada Pra cima E o dono da quebrada E o dono da quebrada Tudo bem, deixa ela, deixa ela, deixa ela ganha Então deixa ela Então deixa ela Para de cuidar da porrada A vida dela Então deixa ela Então deixa ela Ela tá com o poder Pra cima Perte prêmio Bora meu parceiro Primeiro, tamo junto Aí o Rosimar Santos, meu parceiro Nós tamo junto, hein Calçados e multimarcas Ideal modas Alô meu parceiro Seba Fruta Tamo junto RP Sucata Bora rir Felipe Salles O poder Ei Me mandou embora da tua vida Terminou comigo por mensagem 24 horas tu me liguei Com saudade tá me ali Querendo matar Eu quero ouvir Que pena Que acabou A gente Mas já aqui Tá com saudade Vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem Se acabou O amor Que seja Pra cima Que pena Que acabou A gente Mas já aqui Tá com saudade Sentando Vem sentando Vem sentando Vem É o poder Dos palidão Vai Pra cima Que isso Minha banda Florecimento Motel Estoure Agora meu parceiro Rafa Tamo junto Irmão Veste Bruno Manaus E diga Me juntos Para esse clube Tamo junto E mandou Vem embora Da tua vida Terminou Comigo Por mensagem 24 horas Tu me liga Com saudade Da minha linha Querendo Quero é no bar da vontade Como é que é então? Que pena Que acabou A gente Mas já aqui Tá com saudade Vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem Se acabou O amor Que seja Eterna Sacanagem Que pena Que acabou A gente Mas já aqui Tá com saudade Vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem Torna do teu parelho O som do poder Vai Oferecimento Lava chato Do bebê Na metéria Olá Pequinha Meu parceiro Tamo junto Isso Boca do lanche Melhor lanche de Manaus Bora Bruninho Tamo junto Alô meu parceiro Aymar Me liga Me juntos Rafa Pintos Cedês Felipe Salles O poder Ela falou que quer namorar Não dá Nesse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser Fica por ficar Eu te prometo Que meu corpo É de emprestão Eu te prometo Que meu corpo É de emprestão E vamos Combinada Vamos Liga pra mim Fala quando Que é que digo Que também te quero Se tá dando certo Não mexe Pra dar errado É só Tô me chamar de quadro Chacoalhando o rabo É só Tô me chamar de quadro Chacoalhando o rabo É só Liga pra mim Fala quando Que é que digo Que também te quero Se tá dando certo Não mexe Pra dar errado É só Tô me chamar de quadro Chacoalhando É o poder E dos paredão Vai Pra cima Oh saudade do shot Barbosa Nossa senhora Alô doutor Portela Meu dentista Esdonado Tamo junto Deixa eu dizer Mais uma vez Dugar Rio Ela falou Que quer namorar Não dá Esse tipo de relação Eu não sou O cara certo Mas se tiver Fica por ficar Eu te prometo Que meu corpo É sempre Eu te prometo Que meu corpo É sempre Estou E vamos Combinado Por cima Fica pra mim Fala quando Que é que digo Que também te quero Se tá dando certo Não mexe Pra dar errado É só Tô me chamar De quadro Chacoalhando O rabo Só Tô me chamar De quadro Chacoalhando O rabo Como é que é Que é esse salado Vamos Combinado Vamos Diga pra mim Fala quando Que é que digo Que também te quero Se tá dando certo Não mexe Pra dar errado É só Tô me chamar De quadro Chacoalhando O rabo Pra cima Anote o paredão O som do ponto Batetão na batera Vuba Se agradece A porra Que fala Para de querer fazer Eu me apaixonar Para de querer fazer Entrar nesse joguinho Para de me seduzir Pra me força Ficar O meu lugar Não é aqui Mas se você Mas se você topar Um romance proibido No meu particular Seu espaço é garantido Vem sentando E não conta pra ninguém Deslizando E não conta pra ninguém Vem sentando E não conta pra ninguém Eslizando É o poder Dos paredão Vai Pra cima Para de querer fazer Me apaixonar Me apaixonar Para de querer fazer Entrar nesse joguinho Para de me seduzir Pra me força Ficar O meu lugar O meu lugar Não é aqui Mas se você topar Um romance proibido O meu lugar O meu particular Seu espaço é garantido É agora Vem sentando E não conta pra ninguém Deslizando E não conta pra ninguém Vem sentando E não conta pra ninguém Deslizando E Toca no teu paredão O som do poder Vem sentando Rafa, sou Jair C10 Alô, Jair C10, meu parceiro Oferecimento, escola de música Prosa Music M Santana Alô, Eide Silva Tamo junto Beste, prima, não Beste, prima, não Não está chorando, hein, irmão Felipe Salles O poder Eu tenho consciência Dos defeitos que ela tem Na cama ela é perfeita Como nunca achei ninguém Eu sei que ela Ciumenta Surtada Argenta Mas vem com a tua parede Estrada O teu negro vem Na cama Nas chás Seja que se lava Quanto mais além Se entrega Sustenta Safada Foguenta Ei! E ela sabe que ela é foda Pra cima Vem sentando pra mim Toma Vem 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 Olha Olha como que tu faz Faz, 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 faz Senta pro pai Vai, 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 vai Cinquenta Tô debaixo dos lençóis Seu parado Pede mais Pede mais Mais, 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 mais Olha como que tu faz Faz, 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 faz Senta pro pai Vai, vai É o poder dos varedão Vai Pra cima Oferecimento Trai o Zé Ribeiro Alô, Rodofio Meu parceiro Tá estourado, hein Alô, vai no Júlio Meu parceiro É nóis Tá no Júlio 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 Me liga no Júlio Se for as duas Vem Vai, irmão Alô, Marcelo Barbie Meu parceiro Vamo, irmão Tenho consciência Dos defeitos Que ela tem Mas macho Ela aproveita Fogo Quando não sei Ninguém Sei que é Ciumenta Safada Marrenta Mas tem quatro Pai de estrada O teu nego vem Na cama Não é só Se você quiser Ela vai Quanto mais além Se tenta Se entregar Safada Fogenta Ei E ela sabe Que ela é foda Como é que é Vem sentando Pra mim Vem Vai Quase Na onda Da renta Venenosa É no quarto escurinho Rola Torpejo Vai Descontra Nada A mente A mente Tose Seu parato Pede mais Faz, mais, 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 mais Olha como que tu faz Faz, 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 faz Senta pro pai Vai, vai, vai Cinquenta torres Debaixo dos lençóis Seu parato Pede mais Vai, mais, mais, mais Olha como que tu faz Faz, 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 faz Senta pro pai Vai É o poder Vai Pra cima Aí rapaz Sol Já acendei Já acendei Ponto Mais um Nossa senhora Bora Vindo meu parceiro Tá ligado Amoste salada Meu parceiro Arré Felipe Salles O poder Ele chegou Ele chegou Ele chegou Clareou, clareou, clareou O corre tá feito Adivinha quem chegou Clareou, clareou, clareou O corre tá feito, adivinha quem chegou Pra cima! Ele chegou, ele chegou Ele chegou, ele chegou, ele chegou Ele chegou, ele chegou É o poder dos paredão, vai pra cima Jajã! Nossa senhora! Toca no teu paredão, é o som do poder Eu te avisei que a gente vinha daquele jeito Ele chegou, ele chegou Ele chegou, ele chegou, ele chegou Pra cima! Ele chegou, ele chegou Ele chegou, ele chegou, ele chegou E clareou, clareou, clareou O corre tá feito, adivinha quem chegou Clareou, clareou, clareou O corre tá feito, adivinha quem chegou Ele chegou, ele chegou Ele chegou, ele chegou Ele chegou Ele chegou É o poder dos paredão Vá pra cima Batetão na batera, vambora Sacaga essa porra aqui Alô Claudinho Vídia Pra cima Carretinha, pimentinha Carretinha do bote Bora meu parceiro bote É o poder que chega em praza Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu votar E eu volto com pressão Então vai, já se prepara Abora, não abora Já se prepara Abora, pra cima Já se prepara Abora, toma, tá bom Sem negligência vai Que o pai tá boladão É o Rafação que tá chegando E tá rodando com pressão Já se prepara Pra cima, minha banda Já se prepara Então vai, loira safada Põe a jaca pra tremer Quero ver tu balançando O pão do meu grave e bater Vai, toma Bigode e cedês Vai, toma Carretinha do bote Vai, toma Vai, toma Toma, toma Pra cima Toma Vai, toma Toma, toma É o poder dos paredão Vai, pra cima É o poder que chega em casa E tá rodando com pressão E tá rodando com pressão E tá rodando com pressão Bigode e cedês Pra cima Já se prepara Abora, 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 abora Então vai, loira safada Põe a jaca pra tremer Quero ver tu balançando O pão do meu grave e bater É o do bem Olha o grave Vai, toma Toma, toma Sai, toma Vai, toma Toma, toma Vai, toma Toma Vai, toma Toma É o poder Vai Aí, já, já Alô, meu parceiro Aymar Tamo junto Oferecimento Lilica Bijoux Alô, meu parceiro Scoop Alô, meu parceiro Didau Sucatão São Jorge Tamo junto Alô, meu parceiro Mário Fogos Estourado Tamo junto Alô, meu parceiro Márcio Lopes Itacoatiara Difusor FM Toca o poder dos paredões Vamos que vamos Oferecimento O segredo dos cortes Bora, meu parceiro Jefinho Tamo junto, irmão Felipe na voz Cara de prato Veículo junto com a gente PS distribuidora Aquele abraço Ela empina o bumbum Ela empina o bumbum Quando ela senta Em cima da R1 Ela empina o bumbum Ela empina o bumbum Quando ela senta Em cima da R1 Vou te buscar pra dar rolê De calcinha enterrada O seu shortinho não esconde quase nada Vai soltando o cabelo Na pista que é emoção Doida pra chegar no baile Pra descer no tramosão Pra descer no tramosão Tira selfie na minha nave Pra postar no status dela Ela não vai pro palco Aí rapaz Pra postar no status dela Ela não vai pro palco É outra doida Pra voltar comigo Pra sentar na R1 Ela empina o bumbum Ela empina o bumbum Ela empina o bumbum É o poder dos paredão, vai pra cima Bate tão na badeira, vou passar por essa porra que vá É mais uma noce! Alô Felipe de Tsunami, paredão de Tsunami Ângelo Fred, estamos juntos Três RD, agora meu parceiro Rodofinho Sou seu fã Alô Jacenei Felipe Salles O poder Hoje em dia não dá mais pra namorar A putaria tomou conta de um jeito É só ficar E sem ressentimento Quando se tromba Nós transa Mas não tem o que cobrar E ela é solteira Eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas Ela se envolve com os parceiros E ela é solteira Eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas Ela se envolve com os parceiros E ela é solteira Eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas Ela se envolve com os parceiros E ela é solteira Eu sou solteiro Hoje em dia não dá mais pra namorar A putaria tomou conta de um jeito É só ficar e sem ressentimento Quando se tromba, nós transa Mas não tem o que cobrar E ela solteira, eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas Ela se envolve com o seu parceiro E ela é solteira, eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas Ela se... Pra cima! E ela é solteira, eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas Ela se envolve com os parceiros E ela é solteira, eu sou solteiro Atenção poder, bota pra cima a minha banda Eita porra! Pra cima! Brigado de CDs! Só me dê, papai! Carretinha do forte! Vai ligar! Filipe Salles O Poder Filipe na voz E o poder dos paredões lançando mais uma Nunca desista dos seus sonhos Aí rapaziada, tamo junto Se você tem um sonho Falta pra existir Jamais deixe mudar sua opinião Siga em frente, se cabe serguida E escute a voz do coração O dinheiro não vai dar sua puta Também ilude vários vacilão Ficar nos encasos do dinheiro fácil E se perde, conta da emoção Hoje que veste aprendi que na vida Tem bom malandro, mantém sua postura Não é só porque tu queima o zéque Que tu é uma foda da turma Tá se atrasando perante o regresso Cada vez mais vai ao fundo do poço E quando tu for ver já é tarde Mas não der dentro pra ler criminoso Vai passar alguns dias trancado Pra ver o efetinho que tu fez de errado Que tu foi julgado no barco dos céus Perante a Deus você foi perdoado A voz do grupo gritando pro mundo Que a favela também tem direito Infelizmente o dinheiro tá pouco Mas a felicidade não tem preço Mas é São Paulo, capital das notas Falou de nós, as novinhas até choram Dono do ouro e da prata é Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente de cabeça erguida Dia de luta, dia de glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora Nós é São Paulo, capital das notas Falou de nós, as novinhas até choram Dono do ouro e da prata é Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente de cabeça erguida Dia de luta, dia de glória Obrigado por tudo, meu Deus Se você tem um sonho, o foco é pra assistir Jamais deixe mudar sua opinião Sigo em frente de cabeça erguida E esconde a voz do coração O dinheiro não é troço a puta Também ilude vários vacilão Que carnos e cantos do dinheiro fácil E se queres botar uma emoção Desde pivete aprende que na vida O malandro mantém sua postura Não é só porque tu queima um snack Que tu é uma foda da turma Tá se atrasando perante o regresso Cada vez mais vai ao fundo do poço E quando tu for ver já é tarde Mas um detento para o criminoso Vai passar alguns anos trancado Pra tu refletir no que tu fez errado Que tu foi julgado nos bairros do réu Durante a lei você foi perdoado A voz do gueto gritando pro mundo Que a favela também tem direito Infelizmente o dinheiro tá pouco Mas a felicidade não tem preço Mas é São Paulo, capital das notas Nós falo de nós, a nova e até chora Dono do ouro e da prata é Jesus E ninguém vai mudar essa história Se o infante se cabe serrido Dias de luta, dia de glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora Nós é São Paulo, capital das notas Falo de nós, as nova e até chora Dono do ouro e da prata é Jesus E ninguém vai mudar essa história Se o infante se cabe serrido Dias de luta, dia de glória Obrigado por tudo, meu Deus Ei, é o poder dos varedão Ei, para nada o teu varedão Chama mais de C10 Pigode C10 Rafaçou Carretinha, bilhetinha Estúdio XBS, para a sua dinheiro R.P. Sucata Alô André, oficial do André Felipe Salles O Poder Te chamei aqui Pra te falar que Nosso relacionamento Terminou Viajei e vi Depois percebi Que a liberdade Acabou Foi até bom te encontrar Mas é a botaria que eu amo E disso eu nunca me engano Se tu quiser Queimar um balão Balão Essa me chamando privada Foi até bom te encontrar Mas é a botaria que eu amo E disso eu nunca me engano Se tu quiser Queimar um balão É o poder dos varedão Te chamei aqui Pra te falar que Nosso relacionamento Terminou Viajei e vi Depois percebi Que a liberdade Em mim acabou Foi até bom te encontrar Mas é a botaria que eu amo E disso eu nunca me engano E disso eu nunca me engano Se tu quiser Queimar um balão Balão É o poder dos varedão É o poder dos varedão Pra cima Oferecimento Oferecimento Escoca do lanche Chama o Bruno Meu parceiro Tamo junto TransRD Agora Rodofino Você é foda Viu irmão Oferecimento Iris personalizado E liga nos juntos Faz tudo Alô soldado Tamo junto Meu parceiro